Bia, se esqueceu que hoje nós vamos no aniversário da sua amiga? Ai, eu esqueci! Tá bom, então se arruma que eu vou te buscar. Tá, tudo bem. Essa não, essa não, essa não, essa não... Eu não tenho nada para mexer! Eu não tenho nada! Eu não tenho nada para mexer! Já sei! Vou enviar para o papai. Bia? Oi, Bia. Papai, você vestiu da minha roupa? Está um pouco exagerado. Não teria algo melhor para vestir, não? Está bom. Vou enviar para o papai. Bia? Papai, esse vestido, você gostou? Hum, essa roupa está muito desarrumada, você não acha? Está bom. É festa fantasia, Bia? Pai, papai. Papai, isso é bonito. É festa fantasia, Bia? É melhor trocar, hein? Está bom. Ai, estou cansada. Ai, não, 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 não. Enviando para papai. Estou pronto, papai. E agora, como estou? Bem, está bonita, mas está muito vermelho. Hum. Pikachu, 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 Pikachu. Pikachu, Pikachu, Pikachu. E agora, papai, você gostou? Não, não, esse não. Gostou ou não? Não, esse muito menos. Ih, 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 ih. E agora, hein? Gostou? Não, isso não, Bia. Ai, 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 ai Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Agora sim. Vamos. Você vai com essa roupa? Não, não. Não gostei dessa roupa não. Pode trocar. Ops. E aí. Sim.